O que se passa na Global Média é um caso de polícia, e no meio disto tudo os jornalistas são quem sofre, quem não consegue receber os seus salários, quem está sob ameaça. Como é que foi aprovado e autorizado a entrada deste fundo num grupo de comunicação social? Não podemos correr o risco é de perder um grupo de comunicação social com esta importância ou de o deixar ser tomado por interesses que ninguém sabe quais são, mas que sabemos que não são os interesses da democracia, não são os interesses do jornalismo livre. E a responsabilidade do Estado é garantir que há meios de comunicação em Portugal que permitam pluralidade na informação, pluralidade no jornalismo, o funcionamento da democracia. Nós vamos arrancar para uma campanha eleitoral. Precisamos de ter a acompanhar a atividade de quem faz política para esclarecer os eleitores, jornalistas competentes, livres, sem qualquer tipo de amarras e capazes de fazer o seu serviço, o seu trabalho, sem estarem preocupados se recebem o salário ou se o grupo onde trabalham vai acabar. E o Estado tem de garantir isto, porque é um cargo importantíssimo na democracia. Não pode ser dado a qualquer grupo que nós não sabemos, ou pessoa que não sabemos que interesses tem, nem o que quer fazer com esse meio tão poderoso que é o meio de comunicação social. Pense o que é que é o país viver sem a maior, a primeira rádio privada de notícias em Portugal, como a TSF. Com títulos como o JTN, é o único jornal nacional produzido a norte do país. São garantes de pluralidade de informação, de escolha na informação como ela é produzida, de que nós não podemos abdicar em democracia. Não há democracia quando as pessoas, em vez de confiarem no título do jornal que estão a ler, que tem um diretor que tem alguém responsável, passarem a ficar dependentes de qualquer coisa que lhes aparece à frente na internet ou num grupo de WhatsApp. Aí acabou, porque nós não sabemos o que é verdade e o que não é, essa informação não foi verificada. O que é preciso é salvar os vários títulos que fazem hoje parte do Grupo Global Média.